Eu sou um lebo O que é que você quer saber? Pra que você quer saber? Eu sou um lebo Eu sou o meu, eu sou o meu Vou te comer, vou te comer Pra que você quer se ver? Eu sou do mal 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 Onde comer? 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 Onde comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Eu vou ser pôr na cabeça Que vai começar